Essa é a batalha, família. Essa foi a mais engraçada da noite. Tinha que ter colocado filho de Marquito. Ali. Esse moleque é muito engraçado. 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 Não, mas você pulou dentro do quintal. Tá, porra, ia ser chave. Ou não? Também, também, também. Tem que imaginar assim, sem grito, sem estar na hora. Cara, mas usa sua imaginação aí, mano, pô. Vai ser o poder também. Vai ficar me boicotando. A capela dando risada pra mim. Caralho, não, pausa aí. Momento cringe, momento cringe. Tá na maior agressividade aqui o povo, um gritando com o outro aí. Olha, e se me mandasse essa aqui, ó. É, não sei o que, é demais pra você que tá... É que eu pensei essa aí na hora. Eu tava lá sozinho, lá em cima. Tinha ninguém pra falar. Caralho, tadinho. É, eu sou assim, pa. MC, mano. Próxima vez aí. Acompanha um bigão aí. Não, não. Os caras, ninguém tá perto de mim, não. Aí que ele podia voltar pro jogo dele e não voltou. Mas aí já era tarde demais, ó. Eu sou parceiro agora com uma Luga. Você ia ser madruga? Você é a cachorça que tá cheio de puga. Oi, tudo bem. Só que você sabe que agora quando você não entende dizer por que um povo que é puga pode me causa alguma coisa, já você não causar nenhum porra nenhuma. É só uma Viga. Sabe que agora você nem sei o que vai buscar. Eu não queria ser puga porque seria putador do fascinto do corpo. Não, se você é essa pega do corpo. Você tá ligado com um parceiro que eu ser na Luga porque você é puga, você é leu e frega. No máximo você é o quê? Mas Singsug, então não me segue. Sem polskie, sem surega. Caralho, essa funética foi chata Mandou um folhão muito louco, véi Ô, pior que o perigo, ele é muito bom de técnica também De rima inteligente, é que ele gosta da zoeira mesmo, véi Ele é completo, mas na zoeira ele é muito melhor também Cê tá ligado que cê quase perdeu a vaga pro... Pra internacional, pra ele, né, véi? Foi, cara, pra FMS Foi por pouco, né, mano? Aquela batalha foi insana de vocês, véi Foi, foi mesmo Ele rimou muito bem contigo, véi O Bigão ganhou uma viagem pra Argentina, né, Bigão? Mas é aquele bagulho de você Ou pro Chile, né? O cara vende um bagulho no primeiro round Aí ele muda totalmente a postura dele no segundo Porque é, ela chamou ele pro jogo dela e ele foi Mas aí ficou um bagulho confuso, tá ligado? É, mano, ele tinha que ter continuado na zoeira Pô, só pegar uma tacinha ali, tá me dando cedo Vai lá, vai lá, fica à vontade Hã? Fica à vontade, o cara vai trazer pra você aqui Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal E se você quiser assistir o episódio completo Acesse o card aqui ao lado